Você conhece a quinta mulher mais rica do Brasil? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Leila Pereira é uma empresária e presidente da Crefisa, uma empresa de crédito financeiro. Ela é mais conhecida por ser uma das principais patrocinadoras do Palmeiras, um dos principais clubes de futebol do Brasil. Leila nasceu em 1950 em São Paulo, Brasil, e cresceu em uma família de classe média. Ela estudou administração de empresas na Universidade Mackenzie em São Paulo e trabalhou em diversos cargos executivos em empresas de diversos setores. Em 2013, Leila e seu marido José Roberto Lamachia adquiriram a Crefisa, uma empresa de crédito financeiro que havia passado por dificuldades financeiras. Com a sua experiência em administração e gestão, Leila reestruturou a empresa e conseguiu transformá-la em uma das líderes do mercado de crédito consignado no Brasil. Em 2015, Leila e José Roberto Lamachia tornaram-se patrocinadores do Palmeiras, investindo pesadamente na equipe de futebol e no estádio do clube. Em 2017, Leila foi eleita para o Conselho Deliberativo do Palmeiras e posteriormente em 2019, tornou-se a primeira mulher a ser eleita presidente do Conselho do Clube. Como presidente do Conselho, Leila tem trabalhado para modernizar a gestão do Palmeiras e torná-lo mais competitivo em nível nacional e internacional. Ela também tem apoiado a equipe feminina de futebol do clube e tem sido uma defensora dos direitos das mulheres no esporte. Leila Pereira é uma figura importante no cenário empresarial e esportivo brasileiro e tem sido reconhecida por seu sucesso na administração da Crefisa e no seu envolvimento com o Palmeiras. Desde sua chegada ao Palmeiras, Leila participou ativamente dos títulos. Paulista, 2020-2022. Campeonato Brasileiro, 2018-2019, 2020-2022. Copa do Brasil, 2015-2020. Libertadores da América, 2020-2021. Supercopa, 2023. Copa Júnior, 2022-2023. Será que Leila Pereira ganhará mais algum título no comando do time da capital? Comentem. Até a próxima!